Guardiã Gourmet, comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. Olá, Daniela Souza, trazendo os sabores do ABC com o Guardiã Gourmet. Hoje é dia de falar do Castelo Azul Restaurante em Ribeirão Pires. A casa tem uma incrível variedade de pratos que vão desde hambúrgueres, massas, pizzas, até comida japonesa e sobremesas. Segundo o restaurante, são opções para agradar a todos os paladares e o carro-chefe da casa é a pizza. Com o ambiente descontraído, o Castelo Azul atende todos os dias. O endereço é Rua Padre Marcos Simone, número 76, centro de Ribeirão Pires. WhatsApp é 119-1142-8543. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.